Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 E isso é o direito e o impacto é o que eu não sei. Infقي, se ele tem a ideia que é impacto do corpo. Isso significa que é o policial. É bem infقي. Como se... Não, se... Como é que tudo... Não. Fica com a roupa. Se não, fica com um. Noí daí se chama que fica com um. Mas noí mais quando você chama de impacto do corpo. Ok? Basta a roupa. Se inscreve. E depois, o último. Para a gamba. E tá. Tá. É um distúrbio. Eu troco calo. Ah. Ah. E o prefeito é que se abre a gamba da gamba. E depois, lá dentro. Entrou com a gamba. E depois... Se abre a gamba, se abre a gamba, se abre a gamba. E se abre a gamba. E se abre a gamba, se abre a gamba, se abre a gamba, se abre a gamba. Ok? A primeira coisa que facemos é as frontalhas. As frontalhas da gamba, ao corpo, e ao vidro. Ok? Questas três frontalhas. E as facemos. A primeira coisa que fazemos. Poi, afrontamos a difesa. A difesa de base. Ok? Se são tantas difesas, facemos só que as difesas. E se chama... A difesa de base. A difesa de base. A difesa de base. Se são tantas difesas, facemos só que as difesas. Os podeis, Descubra, mas depois, as difesas, Se não me exposto. Se não me exposto. Risco. Atacos. Cadê? Fazemos como dar o caminho. Avenida. Sigue. Abre. 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 Estes aqui, faze um sujeito. Up, lá, e parto no bicho, parte linda e parto, ok? Quando eu passo a mão, quando eu faço a digestão da espalda sul bicho, e eu, se devo usar as mãos, se devo usar as mãos, a espalda, bem, ok? Se devo usar as mãos, se devo usar as mãos, então eu vou usar as mãos, com o o primeiro, com o primeiro, a espalda, e te. Bem, ok? Usa as mãos, a espalda faz a ter, o, como eu posso usar as mãos, up, v, 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 por exemplo, a espalda as que é a espalda no, Não, porque isso é o sinistro, ele faz com o intervôo em branding, ok? Devo usar o cápsula, ó, e tá! Hoje, batemos só o fronteiro a sinistro, ok? Queste. Divio, se não posso antes, o taglio-vôo. Agora, ó, e tiro o cápsula. Vai! Ó, e cimocchiato. Ó, e tá na brava. Ficou uma regressão. Uma volta eu uso o cápsula, uma volta cimocchiata, uma volta o mano. Esse é o meu essencialismo, ok? Uma volta eu faço. Seja, ó, ó, ó. Á, ó, desviou. Á, ó. Uma volta, ó. Á, ó, ó. Cimocchiato, ó, ó. Ok? L último án, que facciamo? O definido. Ficou contado, ó, ó. Ó. Falando. Ó. Á, ó, ó. Vamos, frontale, calço, porta a garrafa em plano, ficando o chão do lado, ok? Está bem? Primo, o tipo de frontale. Frontale da garrafa, frontale da garrafa. Vem com o vestido direito. Segundo, a defesa. Ok? A defesa. Fa, 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 fa. Fa, fa, bra, bra. Eu uso o esta, o este. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fá, fa, 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 assim, o seu vestido? Fá, fa, fa, não vale? No, sem vez, fa, 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 ok? Vídeo, esconde. Vídeo, tí. Legenda Adriana Zanotto